Salve, salve pessoal, hoje tô aqui diretamente da feira do Secap novamente e tem algumas notícias ruins, algumas notícias aí boas. Então, onde eu tô nesse lugar aqui era pra ter uma barraca, provavelmente eles não conseguiram chegar por conta aí que tá tendo algumas manifestações aí. É, como vocês tão sabendo também, o mundo inteiro tá sabendo, né pessoal. Então hoje eu cheguei aqui na feira agora, agora são mais ou menos umas 10 horas e eu vou gravar tudo que tá aqui pra vocês. Eu vou começar aqui da primeira barraca até a última, um pouquinho mais detalhada, porque hoje eu tô com mais um pouquinho de tempo, não tanto também, mas eu tenho um tempo bom. Então eu vou gravar aí pra vocês, fica com o vídeo, logo menos aparecer de novo, tá ligado aquele jeitão. Pessoal, essa daqui é a primeira barraca, ó, onde tá aqui esse espaço todo, tem umas barracas também, só que hoje eles não vêm por conta desse motivo, eu acho. Eu acho, tá pessoal? Vou mostrar um pouco de racenso aqui pra vocês, vou ver se mostra o preço. Lote, oito, aqui eu não vou mostrar o preço, ó. Vamos mostrando aqui, aqui eu acho que, não sei se é preço também. É os preços que tá? É os preços, pessoal, ó. Aqui, cento e oitenta. Quem gosta de colocar carpa em água, é cento e trinta. Essas carpas aqui, elas devem ser, assim, mais caras por conta do tamanho, né, e pela qualidade, que eu tô vendo aqui, tá bem bonita, né? Tem uma ali, ó, de trezentos e trinta reais. Que loucura, né? Eu vou tentar gravar dali. Olha só. Cinco por sessenta, cinco carpas assim. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá bem amigurado. Deixa ela aqui pra ela não ficar muito estressada. Aqui tem alguns dojos. Alguns dojos. Vamos ver o que nós achamos mais aqui. Trinta por cinquenta. Ali é alguma usação de fundo, a pessoa sabe que eu não consegui mostrar o preço. Eu tô aqui bem no secapo, aqui bem perto da manifestação, eu acho que é aqui. Tavam falando que era pro secapo. Mas enfim, ó, pessoal. Cascudinho, dez reais. Deixa eu ver aqui. Vinte e cinco, ó. Não sei o que é isso aqui não, pessoal. Mas achei bonito. Achei bonito. Dez reais. Ó, qual é a matriz, ó. Tá bonito isso aqui também. Vira pra nós aí, xará. Olha aí, pessoal. Topzão, hein. A outra aqui, ó. Tem outro. Vamos ver o que nós achamos mais de diferente. Alguns matou grosso. Matou grosso maiorzinho ali, ramirezes. Ó, pessoal. O ramirezes mais bonitinho. Qual que é esse daí? Esse daí é o... Colisa, eu acho. Colisa é o tricogastro. Sempre confundo. Rodóstomo aqui, pessoal. Quem tava procurando o Rodóstomo. Hoje ele tá tendo o Rodóstomo. Tem mais ou menos... Um, dois, três... Cinco. Cinco Rodóstomos, pessoal. Por... Quinze reais. Dá até vontade de levar lá pro meu pai, que ele tava querendo. Ó, o pessoal aqui. Colidora Albina. Quando eu for montar o Low Tech, eu vou vir aqui buscar uns... Os peixinhos. Deixa eu ver aquelas leões também, pessoal. Que também tava procurando bastante. Será que tá voltando as épocas dos leões? Aí. Vamos partir, pessoal. Obrigadão, hein? Vamos partir aí. Vamos ver o que que nós achamos. Aqui algumas rações. Vamos ver as variedades de ração. Oi, bom dia. Tudo bem? Ó, pessoal. Não sei se vai tá o preço. Mas qual coisa nós perguntamos. Vamos perguntar quanto tá o preço de uma Nutricon. Será que ela vai falar? Não, não tá aqui. Opa, quanto tá o preço da Nutricon? Nutricon, carnívoros. Ó, vamos pôr a Nutricon. Eu vou pôr 85. Ó, 85. Preço bom. Vamos ver aqui uma poitara. Uma poitara. Tá quanto? Essa daqui é a Ciclidio Onívoros. Ó, pessoal. 84. 84, pessoal. Poitara. Marca boa também. Preço bom. Aqui na feirinha. Vamos ver aqui uma... Ó, os produtos também. Ó, pessoal. Só não consigo mostrar o preço de tudo que tá aqui, ó. Mas eu consigo filmar pra vocês, ó. Algumas coisas aqui, ó. Tem redinha. Todos os tamanhos. Vamos dando a volta aqui pra nós ver o que nós acha também. Às vezes você vê uns itens que vocês querem aí e vocês já sabem o que tem aqui. Aí vocês não vêm na dúvida se tem ou não, ó. Ó, sifão. Tem fio. Tem umas bombas também, ó. Olha que legal essa bombinha, pessoal. É, cara, vou... Tem de tudo um pouco. Tem mesmo, pessoal. Tem de tudo um pouco aqui. Tá precisando de umas bombacinhas, ó. Pra colocar. Uma horzinha. Uma decoração. Bom dia. Tá bem? Ó, pessoal. Eu, na minha opinião, tipo, eu não gosto muito. Mas tem pessoas que gostam de fazer um... A faro mais... Confeitado aí. Eu gosto mais de... Natural da natureza. Mas esse aí, pessoal. Gramadinha artificial, ó. Top também. E aqui do outro lado nós jogamos os peixes, pessoal. Vamos aqui nessa barraca aqui primeiro. Vamos mostrar o que temos aqui, ó. Hoje eu vou tentar mostrar o mais detalhado possível. Bom dia. Ó, pessoal. Langaços, 20 reais. Já tá num tamanzinho bom, já. Ó, limpar vidros. Aqui são... Neons. Neons não. Polistinha, pô. Aqui, ó. Camarão. Fantasma. Da hora. Lebiste fêmea. 10 reais. Polinésia. Ó o tanto de ampulária. 10 reais, pessoal. Tanto de ampulária. Teta preta preta. Ó, pessoal. Os alimentos aqui também, ó. Aqui é minhoca. Aqui é tenebre. Tamanho dos lambari que eu falo pra vocês. Esses lambari aqui é ótimo pra quem tem uma fauna já maior. 40 reais, ó. Aqui é uns betas. Fala, pessoal. Esses lambari eu comprava aqui de monte, ó. 20 reais, ó. Mais um conto, ó. Você dá um, o peixe já fica satisfeito. Dependendo do tamanho. Fala, top, top. Vamos aqui pra essa daqui, ó. Agora. Vamos ver o que nós acha aqui. O que é isso daqui? Tá faltando uma barraca ali também, pessoal. Aqui eu sempre gravo as aroãnãs. Isso daqui é um green térreo. Tá meio ofuscada o plástico. Aqui é um jaguar, pessoal. Um jaguarzão. Nossa senhora. Eu já pesquei um jaguar desse tamanho já, hein. Um Oscar grande já também, ó. Outro green. Aqui é um papagaio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Um papagaio. Aqui, deixa eu ver. Todo branquinho, ó. Severo, eu acho. Na outra, o papagaio. É um severo. Deixa aí, pessoal, no comentário. Se eu tô errando. Se eu tô errando, deixa aí. Guinterro, Guinterro. Bastante severo, bastante Guinterro. Aqui é uma... Motorola. Uma motora. Tá 230 reais, ó, pessoal. Aqui eu já não tô... Que é ciclídeos. Ciclídeos. Que é mais ciclídeos, pessoal. Os ciclídeos eu não sei o nome, não. Mas eu acho que esse daqui é um... Um hielo. Deixa eu ver o que que eu conheço aqui. Eu já tô começando a estudar um pouquinho os ciclídeos. Esse daqui... Ainda não sei. Ó, pessoal, o que eu achei? Faca falhaço. Noventa e cinco. Ó, os helicópteros passando. Lep. Lep. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O mandi... Bagri mando B. É igual a do... Eu não lembro agora. Ó, outro aqui, ó. Muito barulho de polícia, pessoal. Cê é louco. Vamos indo aqui. Mano, tá muito vazio, ó. Já era pra ter uma feirinha aqui. Era pra ter aqui, ó, também, ó. Tá tudo muito vazio, ó, pessoal, ó. Hoje a feira não tá legal. Mas vamos que vamos. Vamos mostrar a realidade aqui. Ó, pessoal, algumas... Umas plantas. Alguns quingos. Caramba, pessoal, tá muito vazio. Betas. O que nós achamos aqui, pessoal? Tá bem vazio. Hoje. Aqui também, ó. Bastante de akibu. Hoje não dá nem pra selecionar uns peixinhos pra nós levar, né? Também não bastou nada. Só le biste. Ó, o que eu tô vendo aqui é só le biste, molinésia, cascudo. Aqui é mais alguns... É. Mais alguns ciclídeos. Vamos que vamos aqui, ó. Ó, era pra ter um monte de barraco aqui, ó. Tem um monte de barraco. Acho que as pessoas não estavam conseguindo chegar. Mas, gente, eu vou mostrando aqui, ó. Aqui é bastante quinga, pessoal. Bastante quinga. Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar mostrar uns peixes da pele ainda. Pando é 20. Limpar vidro é 10. Aqui tem umas minhocas. O que que tem aqui? Ó, o Mato Grosso Velho. Legal pro nosso leoteque. A polícia tá rolando solta ali. 10 Paulistinha. Molinésia. O pessoal lá, o dedinho. Nem morte. Vamos ver se nós achamos alguma coisa muito louca. Essa daqui é muito louca, essa barraca aqui. Ainda bem que ele tá aqui hoje. Ó. Ó, pessoal, que top. Ó, o Panac, né, que fala, né? É, tô ligado. Top, top. Ó, pessoal, tem um... Um faco aqui, top. Que tamanho desse faco? Nem vou levantar. Nem vai dar. Mas olha o tamanho. Gigante. Deve tá com, o que, uns 50 centímetros? Por aí, né? É, top. Tá grande. Que galodora. Que top esse aqui? Ó. Ó, vida. Bem-vindo, esse daqui. Ó, esse peixe. Ele viu. Ó, top, né? Eu tô... Não lembro o nome. Eu sei que ele... É água salgada, eu acho. Você é louco. Olha esse tucu, né? Você é louco. Olha o vasolério aqui, ó. Você é louco, o vasolério. Olha que lindo, mano. Olha que lindo. Daria a pasta, 200 reais, né, pessoal? Se tivesse agora... Ó, tá maluco. Tá louco. Vamos lá ir pro outro lado, pra ver. Essa aqui é a barra que é a mais top que nós vamos ver hoje. Tá tudo muito vazio. Mas ele não está aqui. Ó, pessoal, papagaio. Quem gosta de uma fauna de ciclismo, papagaio aqui, ó. O que você acha aqui? Ó, 350 reais. Ó, pessoal. Um lap no tamanho bom pra pôr em uma fauna maiorzinha também, ó. Ele também. Todo lap tem uma carinha igual, né? Carinha bonita. Aqui, ó. Olha o bichão. Aqui. Olha o que que é aqui. O que tem no jumbão esse aqui? Tocitops. Ó, pô, esse intervalo aqui. 350 reais o ano. Será que é a panela? Vou jogar assim. É importada, tá, pessoal? Essa daqui. Dá pra ver. Baratinho. Tá? Caraca, cê. Vai pra vender por quanto? 50, 60. Você tá maluco. 350 reais. Aqui tem outra, né? Aqui atrás. Vou mostrar aqui atrás. Rapida. Aí, pessoal. Faz carpo aqui, ó. Vamos mostrar um pouco de carpa também. Eu acho que aqui é o valor, ó. 70 reais. Carpa vel. Não seria. 70 carpa, né? Então é 70 reais, ó, pessoal. Carpa vel. Quem gosta de pôr no lago. Pessoal, não tem muita novidade. Hoje tem bastante carpa, tem bastante alimento também. Não tem muita novidade daqui que eu já mostrei. Ó, carabandeiro. Vamos mostrar um pouco aqui de ração, pessoal. Rações. Vou mostrando aqui, vocês vão vendo o preço. Mais ração aqui. Essa ração aqui é boa, tá? Pessoal, já cheguei a falar, né? Que essa ração aqui é boa. Essa daqui. Essa daqui é boa. Uma raçãozinha aqui dá pra segurar o tranco, sabe? Quando você tá mais apertadinho. Você compra uma ração menos topzinha pra misturar com a top. Essa ração aqui serve. É top. Ah, vamos mostrar ali os aquários. Vamos tentar montar um aquário. Tipo assim, se fosse na teoria. Vamos tentar montar um aquário na teoria, vai. Vamos colocar nos preços aí. Vai, vamos supor. Aquário de 200 litros. 380 reais. 380 reais. Vamos montando, vai. Vamos dizer que nós vamos montar um aquário... É... Um aquário aí de engorda. O tronquinho, o tronquinho, eu não sei, né, pessoal? Não sei se eu compraria um tronco. Mas esse tronco aqui é muito louco. Mas eu não sei se eu compraria tronco, porque eu acho muito o tronco, então. Mas... Vamos supor, né? Um 380 do aquário de 200 litros. Vamos achar uma bomba pra ele, vai. Achar um aquecedor. Ah, é um aquecedor de 200... Olha que da hora esse aquecedor, mano. Caramba, aqui é o de 200 watts. Caramba, esse aqui é top, mano. Aqui, ó. Ah, poxa, mas é caro, hein? 324 reais, 90. É brincadeira, não. Esse aqui tem preço. 201. Quantos watts isso aqui? 300 watts. Com a qual 300 litros. Cadê o de 200 watts? 150. Esse aqui é de... 50 watts. Ó. Termostato, ó. Aí, ó. 380 mais 100 reais, vai. 480. Com o de... Esse aqui, ó. Porque tá aqui a 300 watts. 100 reais, mas é 220 volts. É, mas vamos pôr, vai. Eu vou tentar fazer uma edição e colocar os valores. Aqui, vamos supor que nós vamos pôr... Não, canister não. Um sump também não. Ah, vamos supor que nós vamos pôr um canister. Ah, mas canister é muito caro. Um... Pôr uma engorda, assim, pôr um canister também, acho que... Não é viável, é mais viável um sumpzinho. Ah, e vamos supor que um sumpzinho aí custaria... Se eu mandasse fazer aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vai que supor que você coloque esse sump aqui na quase 200 litros. Vamos ver o preço dele. O preço dele tá... 380 reais. Uns 700 reais, eu acho que já... Ela vai pra 700 reais, junto com 100 reais do termostato. 700, uns 780. Vamos montar um aquário de 200 litros com sumpzinho. Mas a bomba, essas coisinhas, acho que, assim, nem isso, né? Você gasta, acho que uns mil reais, assim, você monta um aquário top. Mas, claro que quem conhece mesmo, assim, com mil reais faz a festa. Ó, pessoal. Aqui eu já mostrei de tudo no último vídeo. Quem não viu o último vídeo, eu vou... Vou tentar, né? Deixar o card aí em cima pra vocês olharem. Porque eu não sei fazer muito essas coisas, mas eu vou pesquisar pra me fazer. Já mostrei tudo que tem aqui dentro, pessoal. Ó, dei a volta. Desci por aqui, ó. Nossa, pessoal. Eu tava... Eu não tava gravando. Eu tava falando tudo e nem tava gravando. Enfim, ó. Eu achei essa barca aqui. Tem alguns óculos aqui. Mas não tem essa, não. Todo mundo erra. Vamos gravar de novo. Vou gravar tudo agora, também. Eu nem sei o que eu achei isso aqui, ó. Parece um... Filhotinho de papagaio. Parece. Aqui também. Aqui temos o que é aqui. Parece um fórum. Parece um fórum. Esse aqui, ó. E eu vou ver todos os peixes agora. Ó, pessoal. Nossa, será que dá pra nós fazer naquele aquário de 200 litros? Por isso daí que eu tô falando. Tô pensando, hein, pessoal. E colocar o fundo todo preto, um basalto número zero e só Oscar Albino. Só que no de 200 litros, né? Dá pra colocar uns quatro Oscar Albino. Pra ficar de boa pra vida inteira. E colocar o fundo mais rápido, mais fácil, se você virar. É o telefone. Tá barato. Ó, pessoal. E ficar o firmador Tigre. O jadinho é o salgão do mesmo. É. Ó, pessoal. Vamos mudar aqui já, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é aí, mano. Esse aqui é... Alô, eu cair aí. É bom Ó pessoal, eu tava falando desse faca aqui Daqui onde eu vou tendo esse daqui Ele falou que tá quanto, mano? 350? 250, ó pessoal Eu acho ele muito louco Eu acho ele muito louco mesmo Ainda acho ele mais da hora que o palhaço Olha o tamizinho dele Ele é lisinho Mas esse daqui é diferente desse aqui Esse aqui tá quanto? Faca nele Sai 95 Ó, 95, pessoal Esse aqui já tá bem mais em conta Vou ter primeiro esse Porque é baratinho Aranão, pessoal E aranão? 350 350, pessoal 35, né? Tá com 35 Tá puxa Dá uma organizada aqui Ó pessoal Esse daqui tá quase full Eu mostrei quando eu não tava gravando Nossa, é louco Tá quase full Olha isso Bronzezão Agora aqui, pessoal Aqui é ciclídeo Mais ciclídeo É, pessoal Tá rindo É, pessoal Aqui tem umas colidora Enfim, né, pessoal Acho que é isso daí, ó Visão da feira E aí, pessoal Nunca tinha visto esse leps assim, não Alguém já viu leps assim? Acho que não é lep Olha isso, pessoal Que marcação Isso é louco, mano Esse peixe é esse aqui Olha isso Isso é louco Muito diferente, pessoal Muito diferente Aqui nós temos Ah, isso aqui é peixe elefante Eu acho Já viu isso daqui? Acho que é o elefante que fala Peixe elefante Fica grande também, você viu? Fica grandinho também Vou perguntar pra ele Que lep é isso aqui, pessoal? E aí? Esse lep aqui é o quê? Eu nunca tinha visto essa marcação É bicudo É bicudo? Então não é lep, né? Não Ah, entendi É muito igual, né? São meio parecido São meio parecido Fica do tamanho de um lep também? Eu não lembro até que tamanho Que ele chegue Mas ficou muito Mas ficou bonito Essa marcação dele Aí, pessoal Vamos continuando aqui Aqui já chegou Um peixe mais interessante, ó Ó, peixe corda também Marraia motoro Maruanã Importada Ó, osquinha Osquinha albino Red Acho que é albino Red Esse daqui é um rubi Vamos ver o que nós achamos aqui Ó, pessoal Já viu esse daqui, vida? Esse daqui eu não tô lembrando o nome agora Mas eu Uma hora eu lembro Da hora, né? Ó, bonitão Caralho É pré-estálico, tá? Nossa, esse daqui tá bonito, hein? Isso aí é lep Ele, ele Ele tava extinto Aí as pessoas, tipo Foi Pegando Reproduzindo ele No laboratório Que aí Top, né? Essa Não é salamandra Essa daqui Não sei se é salamandra Fala Tem um nome específico Ó, pessoal Bastante ciclíde Vamos dar Esse daqui Ó Pão galbino Vamos dar Tupão galbino Hoje nós não achamos um tucuna, né? Não, nós achamos um tucuna Nós achamos um tucuna lá na frente Mas também Era aquele Masorelli lá 200 reais 230 reais Mas não achamos nenhum pininho azul Nem amarelo Enfim, é isso daí, pessoal Tamo junto Pessoal, hoje a feira tava muito parada Os caras não tavam conseguindo chegar Por conta da manifestação Mas eu mostrei todas as barracas Eu mostrei todas, né? Mostrei todas também Fiz até uma filtação ali De quando sairia um aquário Mais ou menos 200 litros Né? E Um aquário Você precisaria de uma filtragem boa Uma bomba boa Um substrato, né? Também Ali um fundo Um aquecedor Uma iluminária em marcha, mano É isso daí É A feira tá meio paradona hoje Mas eu mostrei de tudo Tamo junto, pessoal Deixa aquele like Com quem acompanhou até aqui É Se inscreve aí Tamo quase batendo 500 E tá ligado Tamo junto Valeu aí Por todos que me assistem Por todos que estão se inscrevendo Que deu aquele like Ajuda demais E motiva sempre estar aqui, ó Montando a feira pra vocês Como tá Mesmo estando parada Mesmo estando a milhão Mas tá aqui E lá no quarto de aquário Nós vamos fazer desenvolver É nóis, pessoal Tamo junto E só alegria pra todo mundo Vamos Vamos todo mundo aí Desenvolver Fazer o nosso melhor Que tudo dá certo